Música Alô amigos da TVE, eu sou o Paulo Moreira e dias 15, 22 e 29 de julho Eu vou estar ministrando um curso sobre a história do jazz de forma virtual Esse curso vai acontecer no Instituto Ling, mas você vai poder acessar o curso em casa, na rua, onde você estiver Vão ser três encontros das 6h30 às 8h da noite, onde eu vou falar sobre os primórdios do jazz O desenvolvimento e as formas mais contemporâneas desse gênero que é tão querido por todo mundo 15, 22 e 29 de julho Das 6h30 às 8h da noite, eu vou estar ministrando esse curso sobre a história do jazz Você quer saber mais detalhes, inscrições? Vai no www.institutoling.org.br E você vai ter todas as informações, tá certo? E eu espero vocês na minha audiência virtual nesses três dias Obrigado! Tchau, tchau!